Música António Maio nas motos e Luís Fernandes no Squad, ambos em Yama, e as duplas Pedro Santinho Mendes e Mário Orives em Canane nos SSV e João Ferreira e Filipe Palmeiro em Mini nos automóveis, foram os mais rápidos no setor seletivo, de quase 200 km ao cronómetro, hoje disputado, e lideram a 35ª edição da Baixa TT Charis Gin, competição organizada pela secção de motorismo da Sociedade Artística Reguenguense. Embora inicialmente tenha surgido o jovem Tomás Dias, piloto de Reguengos, como o mais rápido do dia nas motos, o certo é que o vencedor da etapa foi António Maio. Acontece que o piloto da Yama parou quando viu o acidentado Daniel Jordão, que partirá à sua frente, e como mandam as regras, para além do mais elementar dever cívico, o campeão nacional socorreu o seu companheiro até chegar o apoio médico. Retirando esse tempo, António Maio foi assim o justo vencedor e lidera a classificação geral. Realmente está uma prova perigosa, está mais do que é o normal. Aqui Reguengos é sempre uma característica, é o terreno traiçoeiro, com muitos buracos, muitas balas, e este ano está bastante perigoso. Infelizmente encontrei o Daniel no chão, mas ajudei-o a levantar, a levantar a moto também, e infelizmente acho que não é nada de grave, mas fiquei um pouco assustado na realidade. Mas pronto, a minha prova correu bem, senti logo desde o início que ia ser uma prova perigosa, e tinha que ter aqui algum cuidado, e portanto foi isso que fiz. Desde o princípio mantive um ritmo mais tranquilo, depois ao longo da etapa fui ganhando alguma confiança e fiz uma boa etapa, acabei por vencer o dia que era importante, que era o objetivo, também para encarar o dia da manhã com mais tranquilidade, e chegar com a moto também ao fim em condições, porque não é só exigente fisicamente, mas também para a moto está a ser uma prova bastante dura. Mas pronto, fiquei contente com a prestação de toda a equipa, e portanto estamos na luta para a vitória, que é isso o mais importante. Apesar de não ter ganho a etapa, a segunda posição, conseguida por Tomás Dias numa Fantique, é excelente, mas não surpreende, já que o piloto de Reguengos se tem vindo a afirmar como um dos mais rápidos do extremamente competitivo pelotão dos pilotos de duas rodas. Gustavo Galdêncio, em onda, chegou a liderar, mas perdeu algum tempo na parte final, vindo a terminar com mais 1 minuto e 16 segundos que Tomás Dias. Posições seguintes para dois pilotos os que varna, Miguel Castro com uma moto da classe TT2, a mesma que os três primeiros da geral, e Bruno Santos, que lidera a classe TT3. Bernardo Megre, em KTM, é o piloto que se segue na classificação geral e lidera a classe TT1. Sétima posição para a onda de Fábio Magalhães, o segundo classificado da classe TT3. Seguem-se os irmãos Gonçalo e Salvador Amaral, ambos em onda. O primeiro ocupa o segundo lugar entre os júniors, classe liderada por Tomás Dias, enquanto o irmão, o segundo lugar da classe TT1. David Megre, que terminou o dia com o décimo tempo absoluto, é o primeiro dos pilotos que competem para o Campeonato da Europa de Bajas. André Calado, em KTM, lidera a classe promoção, sendo ainda décimo da classificação geral absoluta. Entre os quad, e depois da surpresa causada por Tomás Paulo ao vencer o prólogo na sua prova de estreia no CNTT, o piloto voltou a dominar a quase totalidade do setor seletivo, mas uma perdidela na ponta final do troço, fez-lo perder bastante tempo e terminar em sexto lugar a mais de três minutos do mais rápido, nos 184 quilómetros, do SS1, que foi o líder do campeonato, Luís Fernandes, tal como Tomás Paulo, aos comandos do Miami. Podemos dizer que fiz um prólogo um bocadinho a dormir, também entrei na corrida hoje com um ritmo, não é um ritmo baixo, até pensava que ia andar rápido, mas não ia. As sensações estavam diferentes, uma paragem muito grande, e custa um bocadinho a meter ali o ritmo. Mas pronto, consegui depois, ao acumulado quilómetros, aumentar o ritmo, começar a ganhar tempo ao pessoal, e correu bem, cheguei ao fim, até agora em primeiro lugar, é o mais importante, nem era preciso tanto, mas é o mais importante. Isto tu permite gerir amanhã, ou com esta gente atrás não dá para gerir? Sim, é sim, gerir é relativo, porque nunca podemos adormecer, as corridas acabam no fim, no entanto dá para ir com mais cabeça, e não exagerar em nada, para não correr riscos desnecessários, porque os riscos da equipe pagam-se caros. A 1 minuto e 4 segundos, de Luís Fernandes, terminou, em segundo lugar, o jovem Rafael Carvalho, vencedor da prova de abertura do CNTT, tal como os dois pilotos já mencionados, aos comandos de Moto e Amar. Mais uma corrida bastante dura, bastante complicada, estou bem, sim, mas fizemos, andámos muitos quilômetros atrás, fiz praticamente a corrida toda atrás do Tiago Ferreira, mas pronto, conseguimos ganhar uma boa vantagem, e estamos em segundo lugar, vamos ver amanhã, como é que vai correr. Olha, do troço, o que é que gostaste mais, e o que é que foi mais difícil? O mais difícil foi, que esta corrida tenha muito buraco, muita, muita lama, também, alguma, o pó não ajuda nada, neste caso, o que gostei mais, pronto, é andar para a frente. Terceiro lugar, para o campeão nacional, João Vale, num Caname Renegade. Também Tiago Ferreira, em Amar, se colocou, à frente de Tomás Paulo, ocupando, à partida para a derradeira etapa, o quarto lugar. Na classificação geral, Fábio Ferreira, em ATV Racing, é o sexto, seguido de Fernando Cardoso e Rodrigo Alves, ambos em Amar. Entre os SSV, o mais rápido do dia foi o Caname, do piloto de Évora, Pedro Santinho Mendes, navegado por Mário Orives. O ex-campeão nacional, terminou os 182 km cronometrados, com uma vantagem de 2 minutos e 51 segundos. impusemos o nosso ritmo e estávamos a fazer um bom tempo. Temos comunicação no carro, sabíamos os tempos, sabíamos que vinham-nos a dar bem. Olha, este ano as coisas têm estado a correr bem, ao contrário daquilo que aconteceu no ano passado. Sim, é verdade, já não é sem tempo, este ano estamos a ter um bocadinho mais de sorte, digamos assim, e o resultado aparece. Gostaste do troço? Sim, o troço está giro, está bem marcado, é rápido, tem muita técnica, partes rápidas, está engraçado. É reguengos. A segunda posição é ocupada pela dupla Nelson Queixia-João Rodrigues, também em Caname, com o piloto a liderar entre os veteranos, à frente de outro veterano, Marco Pereira. Olha, hoje parece que está a correr bem, o carro ainda não se desmontou, como ele não se desmontou, consegui imprimir um ritmo forte. Ao início foi complicado, até apanhar ali aquela... Estou há duas corridas parado, e este apanhar o ritmo, mas ele não é ao fim de meia hora, acho que encaixei no carro e na mecânica, e no troço, acho que consegui trazer o carro até ao fim, sem problemas. Amanhã? Amanhã é mais um dia duro, o terreno está duríssimo, há pedras com fartura, tem que fazer bem, tem que gerir bem o material do carro, mas tem que andar forte, senão... O Pedro já está um bocado desviado de mim, mas vou tentar dar um máximo. Desalientar, o quarto lugar alcançado por Hélder Rodrigues, após um início menos conseguido, que o colocava apenas em 12º lugar. Começamos calmos, era uma zona rápida, naqueles primeiros 40 km não me correu muito bem, o meu carro cortava muito cedo, a 126 km à hora, e eu perdi ali um bocadinho de tempo. Concentrei-me depois para a segunda parte, em zonas mais técnicas, e pronto, tenho o meu melhor até aqui, é importante terminar o dia, amanhã há mais, fiz terceiro, estou contente, depois de seis meses, e seis meses duros, voltar às corridas, e fazer um terceiro é positivo, há que ter calma, e amanhã ser mais rápido. Desfrutaste-te da condução? Sim, desfrutei, foi duro, era uma pista bonita, mas muito técnica ao mesmo tempo, com muitos buracos, no final foi um bom dia de corrida. As duas posições seguintes, são ocupadas por pilotos, que estão acompanhados de navegadoras, João Dias tem a seu lado Dora Teodoro, enquanto o ex-campeão nacional auto, Pedro Grancha, é navegado pela ex-campeã nacional de ralis, Inês Grancha. Posições modestas, ocupam os dois primeiros classificados do campeonato, João Monteiro está no 16º lugar, e Roberto Borrego, ocupa a nona posição, Nelson Saramago, em Polaris, lidera a classificação Stock, a Taça Yama, é liderada por Mário Franco, seguido de Luís Caseiro. A competição autopontuável para a FIA European Cup for Cross Country Bajas, teve uma vez mais, na dupla João Ferreira-Filipe Palmeiro, em Mini Johnny Cooper Works Rally Plus, os mais rápidos no setor seletivo de 182 km, mas é mínima a distância que os separa dos segundos classificados, a dupla que lidera o campeonato de Portugal, Tiago Reis-Valter Cardoso, que aos comandos de uma Toyota Hilux, irá tentar amanhã recuperar os 4 segundos que os separa da vitória. Está há 4 segundos, 4 segundos na geral, no setor foi simplesmente 2.3, salvo erro, portanto isto quase parece um troço de rally, só que com um troço de 180 km, foi um troço duro, partiu logo o Parabriso ao km 40, portanto depois a partir daí perdemos um bocadinho de tempo, sobretudo nas curas para a esquerda, mas culpa foi minha, só posso, não posso acusar ninguém desse erro, mas estamos contentes, estamos à frente, a margem é quase nula, portanto amanhã há que arrancar completamente o ataque. Foi um dia fantástico, viemos ali sempre taca-taca, discutir o setor, mas vinhamos sempre, a primeira parte inicial, víamos com alguma falta de gripe, ali até passámos as zonas do pró-agrodonte, vinhamos também a abrir pista e tal, vinhamos também a perceber o ornamento, depois começámos a forçar mais um bocadinho e a atacar, mas sempre também não queríamos furar de maneira nenhuma, não é porque não queríamos comprometer o campeonato, porque acima de tudo é mais importante que tudo, não estamos a assistir o campeonato, o João não está, isso também é um avantejo, mas sem dúvidas que foi um setor de giro, o João está de parabéns, acho que foi uma luta engraçada, agora ganha um, depois ganha outro, e acho que foi espetacular. Com o quarteto de viaturas T1+, a ocupar as quatro primeiras posições, os restantes dois lugares da frente da corrida são ocupados por Miguel Barbosa e João Ramos, que aos comandos das respectivas Toyota Hilux estão separados por 31 segundos. Gostava de estar um bocadinho, sobretudo mais perto, independentemente da posição, estamos em terceiro lugar, mas estamos bastante longe dos dois primeiros, que de facto estão com um ritmo muito forte, é normal que pagámos um bocadinho esse preço, não ter feito tantas corridas como eles estão a fazer, tanto o mérito deles, mas também é verdade que podemos melhorar aqui as coisas para amanhã, nunca me senti confiante com o carro, sempre poderou-se todo a lutar com o carro e com falta de tração, vamos tentar melhorar isso para amanhã, mas pronto, e também nós tentar puxar mais e aumentar mais o ritmo, mas para isso preciso ter um carro mais na mão do que tive hoje, para tentar acompanhar depois o João e o Tiago. João Ramos faz-nos aqui uma explicação da diferença entre a Toyota que pilotava até o ano passado e esta Toyota T1+. A versão T1 também já era fantástica, agora não há dúvida nenhuma que, aliás eu acho curioso, gostava de experimentar outra vez a T1, que aí é que sente realmente mais as diferenças, é o comportamento a passar por tudo que é mau piso, não tem nada a ver, há valas que nos indicam que, já não quero saber se são valas ou não são, quer dizer, é impressionante a diferença do todo o trabalho da suspensão e a tomem da roda ajuda imensa. Pois claro, depois há outras diferenças, mas eu acho que onde se vê muito, a grande diferença é a RABT. Seguem-se na classificação geral, os dois primeiros classificados na categoria T3. João Dias com João Miranda está imparável, encontrando-se apenas 19 segundos de João Ramos e com a confortável vantagem de 2 minutos e 11 segundos para Pedro Carvalho, ambos em Caname. Pois é, uma coisa que está em cima da mesa, a nossa força para querer que aqui corresse bem era mesmo não ter que ir à Turquia, porque do Europeu dos 5 resultados apenas contam 3, nós neste momento temos uma vitória em segundo lugar, se conseguíssemos sair daqui com uma vitória, praticamente ficávamos com o campeonato europeu no bolso e já não precisando de ir à Turquia, porque o nosso mês de outubro vai ser um mês muito atribulado, porque ainda está em cima da mesa a situação de Marrocos e temos Baja do Oeste, Marrocos, Turquia e Porto Alegre, tudo no mesmo mês, porque como devem calcular não é fácil conciliar tudo. Portanto, estávamos a tentar fazer aqui a melhor tomada possível para ter que mandar fora esse resultado da Turquia, mas só no final é que se faz as contas, vamos ver como é que corre. Correu bem, é prova muito rápida, uma prova claramente que não é para os T3, há muitas zonas muito rápidas em que nós claramente com a limite de velocidade somos prejudicados, mas ainda assim correu bem, estamos em 6 da geral, aí estamos em segundos do T3, com o nosso amigo de sempre, o João Dias em primeiro, e o Armindo muito perto, e portanto vai ser a gira amanhã. Alejandro Martins e José Marques, em mini, continuam a ser os mais rápidos entre os T1 tradicionais, ocupando o sétimo lugar da classificação geral. A fechar o Top 10, encontramos Armindo Araújo e Miguel Ramalho, em Caname, terceiro dos T3, e as duplas Nuno Madeira e José Janela, em 4Ranger, e Alexandre e Rui Franco, em Mercedes, segundos e terceiros entre os T1 tradicionais, respectivamente. Jirian de Melvius, que aos comandos deste G-Rally Timo T3, lidera a competição europeia entre os T3, não está classificado entre os primeiros lugares, o que dá uma vantagem para João Dias, passar para a frente do campeonato. O espanhol, Fidel Castillo Ruiz, lidera a classificação dos T4, com o seu Caname, diante do compatriota e líder do campeonato europeu, Pau Navarro. Entre os T2, o português Fernando Barreiros, em Isuzu D-Max, lidera a competição, diante do italiano, Alessandro Bailini, em Mitsubishi. Amanhã, os concorrentes terão pela frente um setor seletivo com cerca de 140 km para motos, quad e SSV, enquanto os autos repetem o troço de hoje. E aí